Viva que foi com o proibidão do rio Sem naranja, a terra prometida é nossa, porra Tá tudo doido, é o bonde do Flamengo É a família, é o chapa, é nós que... Apliquei em cima dos canagra, minha graqui rajada O bonde da alma é o bonde do buralada A tropa do Flamengo tá aí na pista E se tanta sorte se complica, eu já sei Que você vai tentar invadir aqui de blindado Não tenta sorte aqui, vai se fuder os seus mandados Você não vem à noite, só que é vim de dia Na hora da escola combate Trem, 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 balado é o chapa Mano, é um dia durar a boca Vem de pra caralho, a novinha quer ostentar Ela se ilude com o dinheiro dos amigos Mas sabe que aqui na alma é a zona de perigo Só bebida tá boa, o uísque é a vontade O som tá ligado alto, vai rolar a sucessagem O meu fuzil é que despega, treinaria no barulho Tá na seiscenta, chama o barulho da novinha Quem inventou cadeia, não sabe o que é saudade Quem inventou mentira, não sabe o que é verdade Mas nós odeia falsidade e conspiração Tava de tribo, coração pra ajudar o irmão Porque trem, trem, balado flamengo Mano, é ruim de aturar a boca Vem de pra caralho, a novinha quer ostentar Ela se ilude com o dinheiro dos amigos Mas sabe que aqui na alma é a zona de perigo Tá ligado aqui na alma é a famosa fachada O Conexon, Cucandose, a noite, monte do trem, bala Aqui nós tá tranquilão e ninguém gosta de pop Tá tudo monitorado, tipo a casa big brother Flamengo já deu papo, nossa quer tranquilidade Mas se eles quiser caô, pode dar tiro à vontade Naquele dia foi foda, os alemão correu pra monte Se assustou que o arsenal, quando viu o nosso ponte Tá ligado que não pode, tá ligado que não pode Se brotar aqui na alma, churaguinho rasgado o glock Tá ligado que não pode, tá ligado que não pode Se brotar aqui na alma, TH rasgado o glock Se brotar aqui na alma, fluminense rasgado o glock Se brotar aqui na alma, americano rasgado o glock Tá ligado que não pode, tá ligado que não pode Se brotar no território, faz cita a famosa glote Tá ligado que não pode, tá ligado que não pode Essa é terra prometida, porra Respeita, comando vermelho até o fim Sem naranja, a terra prometida é nossa, porra Tá tudo doido, é o bonde do Flamengo É família, é o chapa, é nós que... Apliquei em cima dos cana com a minha graqui rajada O bonde da alma é o bonde do furalata A tropa do Flamengo tá aí na pista E se tentar a sorte se complica, eu já sei Que você vai tentar invadir aqui de blindado Não tenta a sorte aqui, vai se fuder em seus mandados Você não vem à noite, só que é vim de dia Na hora da escola com o vatico Trem, 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 balado é o chapa Mano, é ruim de aturar a boca Vem de pra caralho, a novinha quer ostentar Ela se ilude com o dinheiro dos amigos Mas sabe que aqui na alma é a zona de perigo Sua bebida tá boa, o uísque é a vantagem O som tá ligado alto, vai rolar a sucessagem O meu fuzil é que desperta, adrenalina o barulho Dá mais seiscenta, chama o barulho da nove Quem inventou cadeia, não sabe o que é saudade Quem inventou mentira, não sabe o que é verdade Mas nós odeia falsidade e conspiração Na fada entre o coração pra ajudar o irmão Por quê? Tem balado Flamengo, mano é ruim de aturar a boca Vem de pra caralho, a novinha quer ostentar Ela se ilude com o dinheiro dos amigos Mas sabe que aqui na alma é a zona de perigo Tá ligado aqui na alma é a famosa fachada Dá por correr que são tucandose a noite Ponte do trem bala Aqui nós tá tranquilão e ninguém gosta de pop Tá tudo monitorado tipo a casa big brother Flamengo já deu papo, mas aqui é tranquilidade Mas se eles quiser caô pode dar tiro à vontade Naquele dia foi foda, os alemão correu pra noite Só se espantula sinal quando viu o nosso bonde Tá ligado que não pode, tá ligado que não pode Se brotar aqui na alma, churaquinho rasgado o glock Tá ligado que não pode, tá ligado que não pode Se brotar aqui na alma, TH rasgado o glock Se brotar aqui na alma, fluminense rasgado o glock Se brotar aqui na alma, americano rasgado o glock Tá ligado que não pode, tá ligado que não pode Se brotar no território, bascuta famosa glock Tá ligado que não pode, tá ligado que não pode Essa é terra prometida, porra Respeita, comando vermelho até o final